Já de volta rapidinho né com Semana Terra Viva. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados deve votar antes do recesso parlamentar, isso antes do dia quinze de julho, novas mudanças na lei geral dos caminhoneiros. Essa lei a gente lembra foi criada um ano com o objetivo de acabar principalmente com a perigosa rotina de muitas horas de trabalho e pouco sono dos caminhoneiros. Então ficou acertado que a cada quatro horas de trabalho o motorista deve se parar pelo menos trinta minutos. A norma também previa ainda que um dia ao volante esse intervalo deve ser de onze horas. No início da discussão a categoria discordou das mudanças, a alegava que iria perder com menos horas nas estradas, os caminhoneiros chegaram a parar a Via Dutra aqui na nossa região em forma de protestos. Bom, enquanto não há fiscalização caminhoneiros rodam horas e horas sem parar. Muitos deles até o utilizam drogas conhecidas como arrebites para conseguir se manter na estrada. Bom, o recesso parlamentar quando esse assunto deve ser discutido começa no dia 15 de julho e antes disso, então como eu disse, os parlamentares devem tratar essa questão tão grave, né? Entre as mudanças, a diminuição do intervalo de onze horas para oito horas. Confira na reportagem. Em vigor desde dois de maio, a lei doze mil seiscentos e dezenove, conhecida também como lei dos caminhoneiros, regulamenta a profissão de motorista. Ela determina que os motoristas devem fazer um intervalo de no mínimo trinta minutos a cada quatro horas. No total do dia, o intervalo mínimo é de onze horas, que podem ser divididas em duas pausas de nove e de duas horas. Devido a muitas críticas, a Câmara dos Deputados criou uma comissão especial para propor mudanças. As propostas foram apresentadas pelo relator, deputado Valdir Colato. Ele separou os critérios entre motoristas que trabalham para empresas e os autônomos. Então nós estamos propondo para que o caminhoneiro CLT tenha doze horas de volante, com doze horas de parada, oito à noite e quatro durante o dia. Com os autônomos, nós estamos propondo quatorze horas de volante, com duas horas de parada durante o dia e oito à noite. Agora, além da lei que já está em vigor e do relatório do deputado Valdir Colato, há uma terceira proposta que está sendo apresentada pelo próprio Palácio do Planalto. Na opinião dos deputados que pertencem à comissão especial que está analisando as mudanças na legislação e do próprio relator, dá para costurar os três textos e votar o relatório final na comissão antes do recesso parlamentar, que começa em 15 de julho. Para os parlamentares é possível haver um entendimento para a aprovação de um texto que preserve os direitos dos motoristas e reduza os custos para as empresas. Cerca de 80% dos produtos agropecuários brasileiros são transportados via rodovia e depois da lei o frete subiu até 40%. Esperamos que nós possamos aprovar na semana que vem, com certeza, na comissão passa e também no plenário espero que sim porque a categoria precisa disso. Trabalho com a perspectiva que não possa aprovar ainda antes do recesso na comissão especial. E o Código Florestal também é outra polêmica. A regulamentação é solicitada por produtores, mas o setor também teme ser prejudicado por mudanças. A Comissão de Agricultura da Câmara, lá em Brasília, aprovou um requerimento para a realização de audiência pública sobre o assunto. Os deputados da Comissão de Agricultura da Câmara querem mais explicações sobre a regulamentação do Código Florestal, que deverá ser feita por meio de um decreto do governo federal. Por isso, aprovaram um requerimento convidando a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, para uma audiência pública. O debate será realizado junto com a Comissão de Meio Ambiente da Câmara e a ministra já marcou data, 3 de julho. Ela já mandou um ofício à comissão, se colocando à disposição para no dia 3 estar aqui, para responder quatro requerimentos. O que nós iremos discutir objetivamente com a ministra vai sendo quase que um complemento desse grande trabalho que foi feito em relação ao novo Código Florestal Brasileiro. A preocupação é quanto à possibilidade de criação do comprovante de regularidade ambiental, o CRAM, e do plano de recuperação de área degradada, o Prada. Parlamentares acreditam que a proposta de legislação ambiental aprovada pelo Congresso e transformada em lei possa ser desfigurada a ponto de prejudicar e onerar os produtores rurais. O governo criou um projeto que tem que caminhar junto, que não tem técnico para fazer isso, que vai burocratizar, vai atrapalhar, vai onerar o agricultor e com isso nós vamos atrasar todo esse processo e trazer um grande problema para a agricultura brasileira que vai pagar essa conta e além disso, né, tem que buscar técnico que não existe e atrasará todo o processo de cadastramento rural que o agricultor quer fazer e está sendo impedido porque o governo não fez sua parte. E agora flagrantes da natureza que estão sendo nos enviados semanalmente através do e-mail aí no seu vídeo terraviva arroba tv bandivale ponto com ponto br. A gente começa por essa tulipa foi enviada pelo Jefferson Rodrigues de Aparecida. Ele clicou a flor que abriu um dia para o outro, de um dia para o outro e nos mandou. Bom, essa flor teve origem lá na Turquia, ficam floridas apenas de sete a dez dias, então é bom aproveitar e fazer esse registro e precisam de cuidados especiais para serem criadas principalmente no clima tropical brasileiro que é de altas temperaturas apesar da chegada do inverno. Já o Cleiton Duarte de Guaratinguetá nos mandou esta foto da lua cheia. Esse registro foi feito durante um passeio em Pindamonhangaba e só um detalhe, a próxima lua cheia será dia vinte e três de junho de dois mil e treze, ou seja, hoje e não será apenas a próxima, né? Mas sim a maior lua cheia do ano. É também será o encontro mais próximo da terra com a lua do que todo o ano de dois mil e treze. Bom, é a chamada super lua, né? O Luiz Flávio também de Guaratinguetá mandou um flagrante que fez durante visitas a Serra da Mantiqueira, né? Aí a cachoeira do Onça que fica lá na região do Gomeral. Já um pescador de Ubatuba encontrou um pinguim esta semana na região da Ponta Grossa. O animal tinha alguns ferimentos, mas foi levado pro aquário de Ubatuba, ficou em boas mãos e depois também foi encaminhado a um instituto argonalta. O pinguim passa bem. E só uma curiosidade, outro pinguim também foi encontrado em São Sebastião, felizmente passa bem. Já estamos no inverno, mas durante o outono mesmo a cidade de Campos do Jordão já estava lotada. E o que não faltam são opções de passeio, né? Uma delas é um parque de jardins com mais de 800 espécies diferentes de plantas. Confira na reportagem de Janaína Rodrigues. Este parque fica perto do centro comercial de Campos do Jordão, em um lugar especial da Serra da Mantiqueira. Além da beleza natural, no espaço foram criados 22 jardins, inspirados em vários países. Era importante no momento que o parque foi criado, você dar uma alternativa para que os turistas que viessem a Campos do Jordão e não tivessem interessados no movimento, no agito que acontece no centro do Capivari, eles pudessem ter uma boa alternativa cultural e ao mesmo tempo de grande interesse turístico. Para conhecer bem todos os jardins, o passeio leva mais de uma hora. No parque também foram feitos dois labirintos para os visitantes se divertirem. O coordenador de parques de Campos do Jordão explica que existem muitas espécies raras de plantas. Nós temos um pouco mais de 800 espécies de plantas, o número exato a gente não sabe precisar, porque algumas estão em experiência ainda e a gente acaba perdendo sem que elas se estabeleçam e outras a gente acha que não conseguiu e elas estão por aí. Então a gente não tem o número exato. Mas você tem muita coisa rara aqui. Nós temos, por exemplo, narcisos verdadeiros, né? Que os bulbos ficam embaixo da terra durante todo o ano e apenas quando a temperatura começa a baixar bastante é que eles brotam e dão as flores, que são plantas muito encontradas na Europa, né? São parentes das tulipas. E nós temos também incenso, nós temos malva verdadeira, nós temos muitas plantas diferentes que você pode ver aqui. Além de todas as flores características do frio, né? Este grupo aproveitou para registrar a beleza do lugar. O parque é muito interessante, uma vista muito bonita, uma paisagem maravilhosa ao fundo, com certeza uma visitação que não pode deixar de ser apreciada, vale muito a pena. É um lugar muito interessante. Outra opção diferente aqui em Campos do Jordão é o Bosque do Silêncio. Como o nome sugere, o local é bem tranquilo, mas aqui tem muitas opções radicais. O arborismo é a atividade mais procurada. Na temporada de inverno, eles chegam a receber mais de 100 pessoas por dia. São dois quilômetros de extensão e vários trajetos. No arborismo eu tenho o circuito de adulto, no de adulto eu tenho três opções. Eu tenho um completo que ele tem 29 atividades, dá mais ou menos três horas de circuito. Ou se não, se quem achar muito longo, muito extenso, pode estar fazendo de uma hora e meia. De uma hora e meia eu tenho dois circuitos. Eu não resisti e optei pela tirolesa. Não é preciso ter experiência, apenas usar os equipamentos de segurança. Não consegui tirar as mãos da corda, mas a sensação é mesmo de liberdade. Dá aquela sensação de queda, de friozinho na barriga. Mas quando você está chegando ali lá para o meio do circuito, você já começa a ficar mais familiarizado, você já começa a se soltar um pouco. A seguir aqui no Semana terra viva, eventos da região tem um Arraiá em caça- irre decente. e tem a festa de São João também em outras cidades aqui da região. Já já a gente está de volta com a tradição das quadrilhas, é claro, né?